E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é uma receita que eferveceu a internet essa semana. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E além disso eu queria mandar um beijo especial pra todo mundo do Gastronomia da Deprê. A receita com o pão e a barra de chocolate foi a febre da semana. E nós do Cozinha da Zoeira não podia ficar de fora. Mas claro que demos uma inovada. Então vem comigo no detalhe. E aí 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 o seu like, de se inscrever no canal Cozinha da Zoeira. Também curta a nossa página no Facebook e compartilhe com todo mundo. E fora isso, vem comiiiigo! E nós do Cozinha, já tinha ficado legal né?